Bem amigos do youtube estamos aqui na gravação de mais um vídeo, saiu isso para mostrar algum esse tipo de lâmpada led, que ao abrir ela, eu só encontrei esse fio nela aqui, esse fio que vai ligado aqui em cima, aí eu fiquei procurando, cadê o outro fio, nunca tinha visto esse tipo de situação, depois eu descobri que o outro fio é esse corpo dela aqui ó, essa placa de alumínio aqui, é outra ligação de fio, que vai ao conectar aqui, fazer o encaixe, ele vai encostar aqui nessa parte, fazendo uma conexão com essa parte aqui, vamos fazer um teste aqui para demonstrar, que essa parte aqui ela faz ligação, esse aqui é o que vai fazer ligação com essa parte de cima aqui, não sabia disso, descobri agora, e qual é o problema dessa lâmpada, ela estava com solda fria, bem aqui nessa parte aqui ó, vamos ver se eu consigo focar, aqui ó, essa lata aqui, ela tem que fazer ligação com esses dois pontos de solda, ele não estava fazendo, eu já fiz aqui uma uma ressoldagem, aqui havia duas soldas que não estavam passando a tensão né, já fiz aqui a soldagem, a corrente já voltou a passar aqui, e a lâmpada voltou a funcionar, então o defeito dessa lâmpada, era a solda fria, estava nesse setor aqui ó, vamos fazer aqui um teste para provar que ela voltou a funcionar normalmente, vai ser um pouco meio complicado né, vamos ver aqui se eu consigo é meio complicado aqui se eu não está dando contato se eu consigo fazer uma piscada né aí acendeu, então o ponto de contato é nessa parte aí eu acho que acendeu, já dá para ver já né, agora vamos fazer a remontagem dela rapidamente, esse vídeo já ficou muito longo e testar vamos encaixar aqui só para testar só para testar vamos ver aqui se eu consigo fazer é não ficou bem colocado não, deixa eu ver se só para fazer o teste, se não vai dar certo vamos ver se vamos ver se ela tem que conectar bem na lata para dar contato já funcionou já funcionou então este era o problema da lâmpada, solda fria naqueles terminais lá o vídeo o vídeo ficou muito longo queria agradecer a todos que assistiram e termino ele agradecendo a Deus que eu poder e um da inteligência e sabedoria para realizar esses concertos e aí e aí